Uma das melhores ativações já feitas na CCXP que está aqui atrás da gente O Laço da Verdade e da Mulher Maravilha E vamos colocar Marcelo Hessel à prova Será que realmente ele gosta de Magic Mike? Será que realmente ele não gosta do Christopher Nolan? Será que ele realmente deu cinco ovos para Magic Mike com toda a convicção? Você sabe que polígrafo assim não pega sociopata, né? O cara quando ele tem tendência assim ele consegue escapar, né? Vamos ver, é a hora da verdade esse laço aí Batman v Superman, é um filme bom, Marcelo Hessel Você está preparado, Marcelo Hessel? Eu estou preparado, ele me explicou que esse polígrafo aqui ele pega na voz Reconhece na voz e ele é usado pelo governo russo para pegar os caras quando estão mentindo Agora que a gente vai ver O que é essa coisa? O Laço da Hestia compelha-te a revelar a verdade O seu nome é Marcelo Hessel Meu nome é Marcelo Hessel Você trabalha no Omelete há quanto tempo? Eu trabalho no Omelete desde 2001, então faz 18 anos Já é maior de idade o Marcelo Hessel no Omelete É verdade que você já tem 39 anos no ano que vem e você vai fazer 40 anos, é isso mesmo, Marcelo Hessel? Isso é verdade, eu vou fazer 40 anos no ano de 2020 Sou nascido no dia 3 de maio de 1980 na cidade de São Paulo O filme A Vila é um dos melhores filmes já lançados nos últimos 20 anos que a gente está fazendo o Omelete? O filme A Vila é um dos melhores filmes já lançados nesses 20 anos, eu acho que é o melhor filme do M. Night Shyamalan Que é um dos maiores diretores em atividade hoje em Hollywood Não fui eu que disse, não fui eu Você faz pergunta capciosa aí, ó Às vezes dá um nervoso, entendeu? Então eu acho que tem que ter uma margem de erro aí, ó Muito bem, todo mundo assistiu Blade Runner e depois, recentemente, Blade Runner 2049 Blade Runner 2049 é um filme chato pra caramba? É um filme chato demais O diretor deles, Viner Leve, é o diretor mais superestimado em atividade hoje em Hollywood Por falar em diretores supervalorizados Christopher Nolan também é um diretor supervalorizado, na opinião de Marcelo Hessel? Também é um diretor supervalorizado, as pessoas dão muita moral pro Christopher Nolan E não precisaria dar tanta moral assim, porque, enfim, tem gente muito maior, muito mais capacitada Então a origem é realmente merecer os dois ovos que você colocou na crítica? Três, são três ovos Três ovos, a origem é um filme bom, eu ainda tenho bom ainda, três a cotação bom Death Note Saiu de um anime, tem uma live action esse ano Essa eu gostou bastante Cara, é verdade mesmo que você gostou de Death Note? Eu gostei bastante de Death Note, as pessoas ficam duvidando, acham que eu tô sendo irônico Não é ironia, às vezes a gente faz uma brincadeira, tem um negócio bem humorado Mas é pra falar a verdade também, Death Note é muito bom Agora a gente tava chegando nas perguntas mais difíceis Magic Mike 2, cinco ovos para Magic Mike 2 Da onde que vem isso, Marcelo Hessel? O filme é muito bom, tem aquele gênero do feel good movie É o feel good movie mais feel good de todos os tempos Magic Mike 2 é excelente, merece todos os cinco ovos Merece dez ovos Essa câmera tá embaçada Batman vs Superman foi super polêmico com a Marta Batman vs Superman é um filme bom, Marcelo Hessel? Batman vs Superman é um bom filme É um bom filme, eu acho que Marta é uma solução muito boa, muito bem destacada As pessoas não vão esquecer Marta nunca, nunca vão esquecer Porque a gente não vai deixar esquecer, esse filme é muito bom Vitor Marta aí pra todo mundo Marta, Marta Vamos ver, Veredito Marcelo Hessel realmente gostou de Batman vs Superman Gostou da Marta Parabéns Marcelo Hessel pela sua falta de bom senso Falta de bom senso nada, você que não sabe nada, sai daqui Marcelo Hessel foi pego na mentira Eu repito, eu reforço minha opinião aqui nesse vídeo agora Assina embaixo porque tava embaçado a lente lá Ou então, tá muita gente vendo, entendeu? Muita gente, quando você passa no polígrafo na polícia É só passar numa salinha, entendeu? Aqui tava todo mundo olhando Claro, claro, claro Então ó, você provou que alguma das coisas que ele fala Realmente é verdade, ele não tem noção nenhuma Tá bom? Ele é culpado, culpado, Marcelo Hessel Culpado, assumo, culpado mesmo Mas ó, esse aqui é só o começo Talvez se me derem uma segunda chance eu vou no polígrafo de novo E depois eu quero saber todo o resto das pessoas aqui Que só eu me sujeito a isso aí, né? Mas tudo bem, ó Tem um monte de coisa aqui rolando na CXP Vem pra cá, participa aqui do Laço da Verdade também Mas é ó, as perguntas são difíceis, viu? Pergunta difícil é difícil Segue a gente em todas as redes sociais pra não perder nada daqui E aí